Um rapaz de 24 anos foi assassinado dois dias depois de ser absorvido pelo crime de tentativa de homicídio. Henrique Franco Soares foi morto na cidade de Carlos Chagas. Esse rapaz aí que aparece na foto. Eu vou conversar ao vivo novamente com o repórter Fantoni Pesso. Fantoni, eu acho, Fantoni, que eu já não me assusto com mais nada depois de semana passada que você noticiou aquele caso asqueroso, nojento, de zoofilia aqui. Eu não me assusto com mais nada, né? Mais um homicídio, infelizmente. Saulo, e com detalhe, dois dias após ser absorvido de um crime de homicídio na modalidade tentada, homicídio tentado, ele era réu, o Henrique, ele foi absorvido e recebeu o alvarado de soltura. Momentos após deixar a prisão, ele foi atacado a tiros no meio da rua, na cidade de Carlos Chagas, no bairro próximo, numa localidade próximo a uma escola, veja bem, próximo a uma escola, e ele foi assassinado a tiros. As possibilidades são de que poderia ser uma represália em relação à absorvição dele nesse crime de homicídio tentado, pode ser também a questão de uma dívida, pode ser também uma briga, um desentendimento que ele tem dentro da unidade prisional. Então, nesse caso, Saulo, a polícia trabalha com diversas possibilidades para o crime. Um cidadão já foi identificado, um cidadão de 22 anos, foi identificado como suspeito, e a polícia, apesar dessas possibilidades que nós citamos aqui, nós estamos dizendo que nenhuma delas seja a principal, são algumas das vertentes que foram comentadas, passadas as informações para a polícia, algumas, inclusive, até anonimamente, através do disco de denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, a polícia continua aberta a possibilidades de receber outras informações a respeito desse crime de homicídio, Saulo. Então, agora, aguardar as investigações é o que a gente sempre fala aqui. A polícia trabalha em silêncio, reina silêncio na segurança pública, tanto de Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Amores, mas não reina a passividade, ou ninguém está parado. As autoridades vão começar a trabalhar e, evidentemente, quem tiver informações a respeito desse caso, ajude a polícia a esclarecer o quanto antes desse crime. Dois dias depois de ser absolvido de um crime de homicídio tentado, e imediatamente sair da porta, passar pela porta do presídio, um crime de emboscada, um crime premeditado, que tem características de premeditação, um crime de emboscada, a vítima estava completamente indefesa e abatida com vários disparos de arma de fogo. Então, a sociedade de Carlos Chagas tem que ser intolerante com esse tipo de situação e ajudar a polícia a apurar esse crime o mais rápido possível. Saulo. Obrigado, Fantônio Peço. O Fantônio falou aí várias motivações que a polícia está investigando sobre a morte desse rapaz, mas não justifica nenhuma delas, né? Não justifica tirar a vida de uma pessoa. Quiseram resolver com as próprias mãos, justiça privada criou problema maior ainda para a polícia resolver. Bem, parabéns. Obrigado.